Em 2009 eu fiz uma poesia para o meu filho e hoje ele completa 10 anos, então vou ler para vocês. O Menino Sorriso Menino, menino, um sorriso lindo, da boca arreganhada, dos olhos de jabuticaba Menino sorriso, fico louco e bobo em te ver, com o teu sorriso, aproveitando cada um deles Menino sorriso, eu quase não posso esperar para te ver mais sorridente Mas eu acho que vamos ter que ser pacientes, uma vida dura para vencer Menino sorriso, se tu soubesse como o mundo que te espera está, o mundo necessita exatamente disso Sorrisos fartos, sorrisos espontâneos, sorrisos que deixam a alma mais leve Menino do sorriso lindo, lindo menino do sorriso Adoro te ver, espero te ver, sorrindo para mim e para o mundo Feliz aniversário, Gaiol